Essa jiboia aqui, ela está sendo muito bem cuidada, muito bem tratada. Você observa que as folhas estão para cima, os caules estão rígidos e levantando as folhas. Quando você encontrar um vaso com as folhas para baixo, pode ser que seja falta de água, pode ser. Aí nesse caso você vem aqui, faz o teste do dedinho, verifica se a terra está seca, se estiver você molha. E em pouco tempo as folhas voltam a ficar para cima novamente. Mas folhas para baixo não significam necessariamente falta de água, pode significar justamente o contrário, excesso de água. Se você observar que as folhas estão para baixo, os caules não estão rígidos como esses aqui, e estão amarelados, então nesse caso pode verificar, significa excesso de água. Você coloca a mão na terra, se estiver molhada a terra, você só deve molhar o vaso novamente quando a terra estiver seca. Nesse caso você deve retirar as folhas amarelas, que folhas amarelas não voltam a ficar verdes, e os caules que estão caídos, amarelados, também você deve cortar, porque eles podem apodrecer as outras folhas, os outros caules também. E aí Obrigado.